Olá, esse é o capítulo narrado do dia, mas antes do vídeo não se esqueça, se você gosta da novela Paraíso Tropical, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber todos os vídeos sobre a novela e ficar por dentro de tudo e por favor não esqueça do like, dos comentários que são super importantes. Vamos ao vídeo? Na clínica, Paula e Mercedes estão conversando e a Mercedes diz que a Paula arrasou e fez o Olavo ir lá do jeito que ela queria e a Paula diz o mais importante foi que eu ouvi o que eu precisava ouvir e a Paula pede o celular da Mercedes para ligar para o Daniel. Paula liga para o Daniel e diz, meu amor, sou eu. Daniel diz, o Olavo esteve aí e a Paula diz sim, ele estava falando de você com alguém, ele falou de uma jogada sobre um banco, algo assim e o Daniel diz os papéis que a Thaís me fez assinar. Então é isso, esse é o golpe. Nisso a Thaís chega ali e diz, algum problema, meu amor? Hã? Aconteceu alguma coisa? O Daniel olha para a Thaís e diz, é um problema no trabalho, aquele problema que eu te falei, né? E a Paula diz, eu entendi. Não dá para falar agora, né? Não se esquece, a Mercedes entra em contato com você depois e ela me passa o recado, tá bom? Paula diz, eu te amo, eu te amo e eu sei que você não pode responder. O Daniel diz, tá bom, tá bom, um abraço. O Daniel diz, farsa. E a Thaís diz, que problema é esse no trabalho em alguma coisa com o Olavo? E o Daniel diz, não, 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 imagina, eu não trato de problemas com o Olavo, ele já é o meu problema, entendeu? E a Thaís diz, é, foi exatamente isso que eu pensei. O Daniel diz, não, o Olavo não tem me preocupado mais não, sabe? Não mais do que sempre. Melhor eu te esperar aí na sala. Na casa da Bebel. Bebel está lá se arrumando, né, para ir para a festa Black Tie. Está conversando com a Thaís e diz que está muito nervosa, com medo de dar bandeira que vem da calçada. E a Thaís diz que a Bebel já está falando e pensando como uma dame. Nisso, a Bebel diz que o vestido que o Urbano comprou para ela vale uma nota e ela mostra o colar de esmeralda que ela vai usar na festa para a Thaís. A Thaís fica encantada e pergunta onde está o falso. E a Bebel diz que está na casa da Marion. E a Tati diz para a Bebel prestar atenção que vai acabar sobrando para ela. Bebel fica furiosa e diz para ela não ficar botando olho ruim nela, não, e deixar que ela se arrumar sozinha. Na casa da Virgínia, Virgínia, Belisario, Carolina e o marido da Carolina estão conversando. E nesse, o marido da Carolina diz que sabe que elas estão armando alguma coisa contra a síndica nesse jantar Black Tie. Enquanto isso, a Zezé está maquiando a ir a Sema para a festa. E na casa da Hermínia, Hermínia está ajudando Matheus a se arrumar para ir à festa Black Tie. Enquanto isso, começa a festa ali, a festa Black Tie no hotel do Viviê. Dinorah e Nelly já estão ali e a Dinorah fica procurando o Gustavo tempo todo. E a Nelly diz que foi à festa para esquecer dos problemas que não são poucos. Dinorah diz que é aquele Sérgio Otávio que está atrasado. Se o Gustavo me ver sozinho, vai pensar o quê? Que eu estou sentindo falta dele? Nisso, o Sérgio Otávio chega e logo em seguida o Gustavo chega com a Gilda. Dinorah passa assim pelo Gustavo de Braços Dados com o Sérgio Otávio e diz, espero que vocês se divirtam tanto quanto nós e vira a cara e entra para a festa. Enquanto isso, ali na festa, Marion está conversando com Lutero, Olavo e Alice. O Lutero convida todos para após o show irem para a suíte dele para beber vinho. Nisso, os fotógrafos começam a tirar bastante fotos, fica bastante confusão e o Claudio se aproxima e diz, adivinha quem está chegando e arrasando? A Bebel e o Urbano. Nisso, a Bebel está lá se achando, os fotógrafos não param de tirar foto dela, ela fica super feliz com aquele colar lindo. Eles se aproximam ali da mesa onde o Olavo está. Marion cumprimenta a Bebel e diz que ela está linda. E Alice olha para a Bebel e diz, mesmo sendo um jantar beneficente, esse colar de esmeralda lindo, né? Mesmo que não se use, né? Ficar ostentando joias assim, esse tipo de evento. E o Urbano diz, esse colar era da minha mãe e ficou perfeito na Bebel. O Olavo fica olhando assim, se roendo de ciúmes. Nisso, Lutero convida o Urbano para ir após o show na suíte dele. E o Urbano aceita o convite e vai sentar na mesa dele com a Bebel, a Marion e o Claudio. Assim que eles saem ali de perto da Alice, do Olavo e do Lutero, a Alice fica falando mal da Bebel. E ali na festa, na mesa do Fred, Fred, Camila e Fernanda estão conversando e Fred pergunta para Fernanda quando o amigo dela vai chegar. Ela diz, calma, não precisa ter pressa, não está satisfeito com a minha companhia da tua mulher, ó? E Fred diz, não, só estou curioso. E a Camila diz, é, realmente vai ser bom ter mais gente nessa mesa. Menço o Antenor e Lúcia chegam no evento e são cercados pelos fotógrafos. O Antenor não gosta nada disso e fica mandando eles pararem de tirar foto dele. Enquanto isso, na casa do Ivan, Ivan chama a Tati para tomar uma cervejinha com ele e a Tati diz, é, por que você me chamou aqui, hein? E o Ivan diz, porque você é a minha melhor amiga. Pode acreditar que você é a minha melhor amiga. E a Tati diz, é, devo ser sim, hein? Sempre fico te ajudando nas tuas paradas aí e você nem me conta o que é. É, é aquela coisa lá que eu fiquei lá enrolando já, de cara perigoso, podia sobrar pra mim, hein? E você nem me conta que parada foi aquela. E o Ivan diz, ó, pode acreditar que se eu não conto pra você é porque eu gosto de você e quero o teu bem. É melhor você não saber de nada. Enquanto isso, na Frigideira Carioca, Joana e Heitor estão conversando. E o Heitor diz pra Joana que está testando os pratos novos, umas receitas novas. E a Joana diz que com certeza ficará uma delícia com tudo o que o Heitor faz. Nessa, um cliente se aproxima do Heitor e elogia a comida do Heitor. Diz que foi a melhor comida que ele já comeu na vida dele. Heitor fica emocionado e diz pra Joana que nunca se sentiu assim, tão realizado e tão feliz na vida dele. Enquanto isso, na festa Black Tie, Daniel, Thaís, Antenor e Lúcia estão ali, na mesma mesa, conversando. E a Thaís diz, ai, que festa Bárbara! Adorei! E o Daniel diz, Bárbara, nossa, que bom ver você animada assim. E a Thaís diz, ai, eu não sou muito de agito, mas depois de tanta tensão é bom relaxar um pouquinho, né? E o Daniel diz, que tensão, meu amor! E a Lúcia diz, poxa, Daniel, a Paula não está 100% ainda, né? Claro, depois daquele acidente da lancha, né? Foi um susto enorme, ainda tem a história da irmã dela, nem contaram o corpo dela ainda. E a Thaís diz, ai, nem me falha, eu não paro de pensar nisso nem por um minuto. E o Antenor diz, ah, mas essa ideia de querer se distrair no meio de uma multidão de gente, insuportável, não sei pra que isso, sinceramente, preferia mil vezes ter ficado na minha casa. Ah, que saco vir nesses lugares! E nisso, Matheus chega ali na festa, Lúcia e Antenor vão cumprimentar o Matheus, a Lúcia elogia ele, e ele diz que tem que se encontrar com uma gatinha, e depois ele fala mais um pouquinho com a Lúcia e com o Antenor. Nisso, a Fernanda se aproxima do Matheus e diz que vai apresentar ele pro pessoal. Eles vão até a mesa do Fred e da Camila, e a Fernanda diz, gente, esse aqui é o Matheus. Fred olha assim, a Camila fica olhando, e a Fernanda diz, vocês se conhecem? E o Matheus diz, sim, sim, é que o meu avô é amigão do pai da Camila. Nisso, o Matheus cumprimenta o Fred e a Camila não para de olhar pro Matheus. Enquanto isso, na mesa da Virgínia, Belisário, Carolina e o marido dela, eles estão comentando sobre a demora da Iracema, e a Virgínia está com medo que ela tenha desconfiado, e não apareça na festa. Enquanto isso, a Nelly está ali, na porta, esperando a Iracema chegar. Ah, a Iracema chega toda produzida, e a Nelly olha e diz, você? E a Iracema diz, mas eu estou linda, não estou? A Zezé falou que eu ia parecer uma artista de cinema. A Nelly diz, mas de que filme? A Iracema diz, como assim, menina? A Nelly, eu sei que no dia a dia eu sou mais recatada, mas hoje eu quis uma produção, né? E assim que a Dinora vê a Iracema toda produzida, diz que exagero é esse, mãe. E a Iracema diz, ah, não vem me criticar, não, hein? Não vem me criticar, que eu quis me produzir para a festa. E essa ela senta e começa o show, e todos se divertem. Enquanto isso, Joana e Úrsula estão conversando, e a Úrsula diz para a Joana que mesmo ela não gostando, ela vai tocar no assunto do Cássio sim, porque ela notou aquele dia na conversa dos dois que o Cássio está apaixonado pela Joana. E a Úrsula pergunta o porquê a Joana está com medo de ficar com o Cássio. E a Joana diz que o que aconteceu entre eles foi uma coisa de momento, porque ela estava muito assustada com tudo o que tinha acontecido, mas foi só isso que ela confundiu os sentimentos, porque ela apenas ficou grata ao Cássio. E a Úrsula diz para a Joana não mentir para ela mesma, porque nem a Úrsula acredita no que a Joana diz. E ainda ela diz que sabe que a Joana está apaixonada pelo Cássio. E a Joana diz que tem medo de se magoar, porque ela não iria suportar sofrer novamente como ela sofreu com o Humberto. E a Úrsula diz que o Cássio não é o Humberto, que o Humberto era um cafajeste. E a Joana diz é, mas não é o Cássio que tem a fama de não se amarrar a ninguém então. E a Úrsula diz é, mas ele joga limpo, ele é um cara bacana, honesto, ele não é um cafajeste. Dê uma chance a ele, a você, vocês merecem ser felizes. E a Joana diz que não, que ela não acredita nisso e que ela sabe que ela acabará sozinha e magoada. Por isso, ela está se afastando do Cássio para não sofrer novamente. Enquanto isso, na casa do Cássio, o Cássio chega, o Tília está lá. E o Tília pergunta o que o Cássio está fazendo em casa no sábado à noite. E o Cássio diz que só quer jantar e descansar. E a Otília diz que se ele ficar enfurnado dentro de casa, ele nunca vai encontrar a mulher ideal para ele. E o Cássio diz é, tem muita mulher bacana, mas daí às vezes não quer a gente, está traumatizada porque se esbarrou com cafajeste no passado e tem medo de se entregar novamente. A Otília diz é, mas você enfiado aqui dentro de casa não vai encontrar ninguém. Vai que você encontre a mulher certa, que você queira e que queira você. E o Cássio diz, tá bom, tá bom, mas hoje eu vou ficar em casa e amanhã, quem sabe, eu saia para encontrar essa mulher ideal. E ali na festa Black Tie, Virginia e Carolina põem em prática o plano delas. Enquanto isso, todos que conhecem a Iracema ficam comentando sobre o novo visual dela, digamos que um pouco extravagante. E ela está se achando linda. E nisso, Iracema vê o Sérgio Otávio ali conversando com o Antenor e ela acha que o Sérgio Otávio é um amigo do Antenor Cavalcante. A gente não sabe que o Sérgio Otávio trabalha para o Antenor. Ela chega, se apresenta para o Antenor e um fotógrafo ali contratado pela Virginia e pela Carolina se aproxima ali para tirar uma foto da Iracema ao lado do Antenor. Nisso, o Cláudio, o fotógrafo, vão se aproximando ali da Iracema pedindo um autógrafo para a Iracema. Ela fica toda feliz dizendo que fica feliz em ser reconhecida como uma bela síndica. E a Virginia e a Carolina ficam de longe só dando risada. E a Carolina diz, olha, ela está se achando. E a Virginia diz, melhor, quanto maior o ego, maior o tombo. E nisso, o fotógrafo tira várias fotos ali da Iracema dando autógrafo para o Cláudio. E para o marido da Carolina, que ela nem sonha que é marido, né? Da Carolina. Enquanto isso, Úrsula e Joana estão andando nas ruas. Úrsula pega o ônibus, vai embora. E a Joana, casualmente, se encontra com a Vanessa. E pergunta como a Vanessa está e pergunta se o cadelão não brigou com ela por causa da Joana. E a Vanessa diz que não, que nem tem visto o cadelão. Nisso, elas vão num barzinho ali beber um suco, conversar. E a Vanessa diz para a Joana que a colega de apartamento dela se mudou. E ela está precisando de alguém, né? Para rachar as despesas. E a Joana diz que queria muito, mas que está sem emprego. E nisso, a Vanessa diz que tem um trabalho de garçonete em uma boate. Que um amigo dela estava procurando uma garçonete. Se a Joana quisesse, ela poderia indicar a Joana para trabalhar com o amigo dela. A Joana diz que se não for aquele lance lá de garota de programa, ela topa, sim. E a Vanessa diz que é limpeza, é só para servir mesa mesmo. E a Joana pergunta quando que ela pode se mudar para a casa da Vanessa. E a Vanessa diz que ela pode se mudar no dia seguinte. E a Joana fica super feliz. Enquanto isso, ali na festa Black Tie, Dinorá pergunta porque o Sérgio Otávio não fica ali para jantar com ela. E ele diz que não pode, que tem um compromisso. E nisso, ela senta ali na mesa, junto com a Anneli, o Vidal, a Susaninha, a Ida Sema. Ficam ali conversando e nisso a Susaninha olha para a mesa. Onde a Camila está, diz, nossa, a Camila deve estar passando maior saia justa ali com o Matheus ao lado dela. E a Anneli diz que nada, a carta fora do baralho, ele nunca foi importante para a Camila. Ela ama o Fred. Enquanto isso, ali na mesa do Fred e da Camila, a Fernanda diz, nossa, que coincidência. Eu não sabia que vocês se conheciam, você não me falou nada. E o Matheus diz, você não me contou que era irmã do Fred, né? E a Fernanda diz, é, eu nunca iria adivinhar que vocês se conheciam, né? Mundo pequeno, hein? Que clima chato que está, que quem? E o Fred diz, não tem clima nenhum. O negócio é o seguinte, o Matheus e a Camila tiveram um namoro, mas isso foi antes do nosso casamento. Mas está tudo resolvido, não ficou nenhuma, nada, nada para resolver. Está tudo esclarecido. O Matheus foi até no nosso casamento, coisa que nem você foi, né? E a Fernanda se faz de desentendida e diz, ai, eu estou passada, não sabia, desculpa, tá? Eu não tinha a menor ideia de causar esse tipo de constrangimento. E o Fred diz, não tem problema nenhum. Enquanto isso, na suíte do Lutero, a Thaís se aproxima ali da Marion. E diz, sumiu, hein? E a Marion diz, eu não te abandonei, querida. É que eu estava muito ocupada. Nisso, o Urbano se aproxima. A Thaís cumprimenta o Urbano, como se eu conhecesse, né? E o Urbano diz, eu te conheço? É, eu conheci a tua irmã. E a Thaís diz, faça, é, que eu já ouvi tanto a Marion falar de você, Urbano. E a Marion diz, é, eu estava falando agora há pouco para a Paulinha de você, por isso que ela agiu como se te conhecesse. O Urbano diz, ah, tudo bem. Enquanto isso, o Urbano sai e a Thaís diz para a Marion que a Marion abandonou ela. E a Marion diz que não, que não abandonou de jeito nenhum. Enquanto isso, o Daniel se aproxima da Lúcia e a Lúcia pergunta se aconteceu alguma coisa. E o Daniel diz, eu preciso conversar com você, você é minha amiga, a única pessoa que eu posso confiar. Eu não posso nem contar para o Antenor o que eu irei lhe contar, mas aqui eu não posso falar nada. Amanhã a gente conversa. E a Lúcia diz que o Daniel pode passar no albergue para eles conversarem. Sérgio Otávio chega na casa do Antenor, vai conversar com a Zoraide, com a Cristina, e diz que ele não contou ainda para adinorar que ele é um motorista do Antenor, porque ela acha que ele é amigo do Antenor, porque viu, os dois conversando assim de igual para igual. E disse que não ficou no jantar porque era um lugar muito caro e ele não ia dar conta de rachar a conta não. E por isso que ele foi embora. E a Cristina diz que ele estaria mais feliz se tivesse ido para o forró com elas. E na festa Black Tire, a Sérgio está toda feliz e diz que deu até autógrafo naquela noite, que ela está realizada. E ali na suíte do Lutero, Alice, Olavo estão conversando com a Bebel, o Urbano e a Marion e o Lutero. E nisso a Alice olha assim para a Bebel e diz, Nossa, a tua mãe, Urbano, devia ser uma mulher maravilhosa para ter um colar desses, porque tem que ter berço para saber usar uma joia dessas, principalmente esmeralda, uma pedra magnífica. E nisso a Bebel diz, é, mas isso é para quem pode, meu bem? Não para quem quer. Bebel levanta e sai e diz que vai ao toalete. E nisso, Lutero diz que Alice fez uma gafa, que a joia poderia ser falsa. E Alice diz, não, eu conheço joias. É uma peça verdadeira. E o Urbano diz sim, é verdadeira mesmo, é uma joia de família. E digo mais, na Bebel ficou perfeita, porque a Bebel agregou a joia, entendeu? Deu valor à joia. Nelson, o Olavo fica mais enciumado ainda, disfarça, diz que vai pegar gelo só para falar com a Bebel. Olavo se aproxima da Bebel discretamente, diz aí, gostou do presentinho, do titio. E a Bebel diz, presente. E o Olavo diz, sim, esse colar aí, olha aqui, ó. Vai me encontrar lá no saguão, vou inventar uma desculpa aqui. E te espero lá embaixo. E a Bebel diz, não, não sei inventar história. E o Olavo diz, é, mas sabe me obedecer. A Bebel olha para o Olavo e diz que o Urbano, sim, a valoriza. E ela pega e senta ali, do lado do Urbano. E não faz o que o Olavo mandou, de ir esperar ele lá no saguão. O Olavo fica olhando, sim, para a Bebel, furioso. E esse foi o capítulo narrado do dia. O que vocês acharam, hein, gente? Escrevam aí nos comentários o que vocês estão achando da novela. E não esqueça, se você gosta da novela, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber todos os vídeos sobre a novela e ficar por dentro de tudo. E, por favor, não esqueça do like, dos comentários, que são muito importantes. Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada e fiquem com Deus.